Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, reverência, reverência, reverência. Estamos juntos, obrigado pela audiência ontem na nossa live, a live do Farid Diferente, que teve a participação da nossa equipe, debatendo, comentando, analisando, repercutindo o grupo do Grêmio na Libertadores da América. KTO.com está aqui, KTO.com, brinca, te inscreve, te diverte. Ah, Libertadores da América, Brasileiro, Copa do Brasil, gauchão, está tudo na KTO. KTO, esportes de A a Z. KTO, site para maiores de 18 anos. KTO, jogue com responsabilidade. O grupo do Grêmio é o grupo C. Estudiantes de La Plata, Washpato do Chile e The Strongets da Bolívia. Ah, o que tu achou do grupo, Farid? Eu fiz ontem um vídeo, que entrou nesse horário, 19 horas, dizendo que não é o momento de escolher. Não tem nada para se escolher. Absolutamente nada. Quem quer ser campeão, e no caso do Grêmio, tetracampeão da Libertadores da América, não tem escolha. Ah, o Estudiantes teve em 83 a Guerra de La Plata. É verdade, a Batalha de La Plata. E se o Grêmio ganha aquele jogo, se o Grêmio ganha aquele jogo, o Grêmio não sai vivo. O Grêmio é ser liquidado lá na Argentina. Mas aí o Grêmio já jogou outras oportunidades com o Estudiantes. É um jogo aguerrido, é um jogo que tem essa rixa, é um jogo que tem tradição, mas é contra o Argentino. E eu gosto de jogar contra o Argentino. Tem um jogo contra o Washpato. O Washpato, e ontem foi falado aqui na nossa live, foi o primeiro time, eu não lembrava, que ganhou do Grêmio na Arena, em 2013. Pois é, foi o Washpato. O Washpato ganhou aqui, o Grêmio ganhou lá, o Grêmio classificou. E o Washpato não seguiu. O adversário difícil foi o campeão chileno. Ah, é o campeão chileno, venceu o Colo Colo, venceu a Universidade do Chile, venceu a Universidade Católica. É o campeão do Chile, tem credencial. E o adversário, que pode complicar por causa da altitude, quem já foi a altitude sabe como é ruim. Puxa o ar, não vem o ar. Não vem o ar. Três vezes, não vem o ar. O cara parece que vai morrer, parece que tá com um zopor aqui que impede a passar. É horrível a sensação. São 3.600 e alguma coisa de metros. Sendo que o aeroporto fica numa cidade um pouquinho mais alta, 4.060 metros. Mas tem que jogar lá. Enquanto a Comebol não resolver com esse descritério técnico ridículo, que é ridículo, né? Jogar na altitude é a mesma coisa que botar os caras pra jogar na neve. Que não tem neve aqui. Onde é que tem neve no Brasil? Não tem. Então vai jogar na neve abaixo de 20 graus. É desumano, é desigual. Pra quem tá acostumado, beleza. É que nem a altitude. Quem tá acostumado, tranquilo. Quem não tá acostumado, é todo aquele problema. E aí, o título desse vídeo. Tensão. Tensão. Tensão três vezes. E por que tensão, Farido? Muito simples. Porque o Grêmio joga com o The Strongest dia 3 de abril. Entre as duas partidas finais do Gauchão. Ah, mas o Grêmio já tá na final. Sim, o Grêmio já tá na final. Com todo respeito ao Caxias. Respeito o Caxias, o seu técnico, o Argel. Mas o Grêmio vai pra final do Campeonato Gaúcho e vai contra o Internacional, sim. Serão dois grenais. Porque o Juventude não vai segurar aqui no Beira-Rio. O Juventude não segura aqui no Beira-Rio. Não tem estofo pra segurar o Internacional aqui no Beira-Rio. E acho que será muito interessante se não levar uma agulhada. Eu respeito o Juventude, o seu técnico, o Roger Machado. A sua torcida apapada. Mas eu já tinha falado. Não foi agora que empatou lá no Jacone, não. Eu tinha falado antes. O Juventude, se não reforçar, é um time candidato a cair pra Série B no Campeonato do Brasil. Lamento. Tá aqui quem cobriu toda a campanha do Juventude subindo da Série B pra Série A na época de Hélio dos Anjos, o cara que cobriu o Juventude campeão da Copa do Brasil e o cara que cobriu muitos jogos do Juventude no Campeonato Brasileiro na Série A. A época da Parmalatia era bom. Leitinho novo, gelado, leitinho fresco. E aí, bom. Mas então é isso. Em meio a dois grenais, atenção. Tu falou atenção ou tensão? Falei tensão. Parece uma palavra só, né? A tensão. Que coisa, né? Já pensaram? Coisa de maluco que eu falei agora. Não. Em meio a dois jogos, tensão. E assim vai ser. Porque o Grêmio vai ter dois jogos decisivos do Campeonato Gaúcho. E em meio a esses dois jogos, o Grêmio vai estar jogando contra o The Strongest lá em La Paz, na capital boliviana. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Te inscreve aqui no canal. Dá o like. Dá o positivo. Reverência, reverência, reverência. Deus no comando sempre. Não se briga nunca com a notícia. E não esqueçam. Quem quer ser tetra da Libertadores, não escolhe adversário. E o Grêmio quer ser tetra da Libertadores. Como todo torcedor gremista. Valeu! Farildo ama vocês. Música... Música...